Você sabe o quanto espera vender durante a Black Friday, mas e o custo das fraudes? Meu nome é Thiago Mansilha, diretor de performance empresarial e inovação aqui na ProTivity, e hoje eu recebo aqui o Rafa Emmerich, Sales Director da Riskify aqui no Brasil, para a gente falar um pouco mais sobre como evitar os riscos de fraude durante a Black Friday. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, Thiago. Espero que você esteja tudo bem por aí também. A época mais agitada do ano para o varejo digital, principalmente. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. E, bom, já que você falou, a época mais agitada, a gente sabe que durante essa época aqui o volume de vendas sobe bastante ali nos sites das empresas. e acaba gerando um dilema, o ponto de equilíbrio, vamos falar assim, entre vender mais e não correr risco com fraudes. A gente sabe que muitas vezes a empresa tem que tomar uma decisão ali de liberar, vamos falar assim, os pedidos para a venda, ao invés de fazer uma análise mais criteriosa, devido ao volume nesse período. E aí, eu queria ouvir de você assim, como é que a empresa consegue garantir a venda sem expor isso a um risco de fraude, que depois pode virar um chargeback ali para ela e comprometer o resultado? Legal. Legal, Thiago. Eu acho que nesse momento, nessa época do ano, o que toda empresa quer é bater recorde de vendas. Todo mundo quer vender mais do que o ano passado, todo mundo quer vender mais do que o ano retrasado e quer fazer a Black Friday naturalmente trazer resultado para o negócio, seja resultado direto no caixa ou resultado de marca. O que acontece também é que todas as empresas naturalmente recebem mais volume de transação e esse mais volume de transação naturalmente coloca os negócios um pouco mais vulneráveis pelo volume também de interessados em participar do mundo da fraude. tanto os fraudadores profissionais quanto os abusadores. Então, acho que o grande problema que a gente vive na Black Friday é que a vontade de vender realmente aumenta, mas, naturalmente, os profissionais em fraude sabem disso, sabem que o apetite de vendas aumenta e sabem que as defesas parecem, não é uma informação que ninguém vai bater com certeza, mas eles parecem tirar um pouco seus escudos. Então, a gente deve ter, naturalmente, um aumento e picos de ataques um pouco maiores do que, usualmente, a gente enfrenta fora de uma Black Friday. Então, a gente tem que ficar bastante atento. Então, Rafa, pensando nesse cenário, como é que a gente evita de perder venda mantendo ali a segurança da operação, evitando ali o risco de fraude e depois dessa fraude se concretizar no chargeback? Como é que a Risk Fire pode apoiar nesse ponto? Legal, Tiago. Eu acho que a palavra da vez aqui é velocidade. As soluções antifraude de grandes varejistas precisam tomar decisão rápida, pensando que o cliente talvez não tenha paciência de permanecer junto com você durante horas aguardando a decisão daquela transação. E, segundo, a gente entende que, ao mesmo tempo, essa velocidade não pode ser confundida com pressa. A gente tem que tomar decisão para o varejista de maneira ágil, segura e sem prejudicar a experiência de compra do usuário. Então, aqui na Risk Fire, a gente toma a decisão 100% automatizada em até dois segundos. Então, você, comprador, recebe o sim ou não em até dois segundos. E, naturalmente, a gente sabe que isso traz um impacto muito positivo para a experiência de compra do usuário. Lembrando, a gente tem empresas que ficam na Black Friday apenas um dia. A gente tem empresas que ficam na Black Friday por uma semana. E a gente tem empresas que fazem a vez inteira. Mas, para o grande volume de empresas que permanecem na Black Friday apenas por um dia, essa decisão tem que ser muito rápida. Senão, o cliente sai da sua loja e vai para uma outra loja tentar comprar o mesmo item. Às vezes, valores até um pouquinho mais altos, mas a gente precisa ser muito rápido. Thiago? Legal. E, bom, além dos descontos na Black Friday, que sempre acontecem, a gente tem muito, hoje em dia, no Brasil, a questão do cupom ou de outras promoções e políticas de incentivo de vendas que acontecem em outros períodos também, mas também aqui na Black Friday. Como é que a gente evita também que essa parte de cupons ali acabe se tornando uma dor de cabeça em termos de uso indevido desses cupons e outras políticas da empresa? Legal. Infelizmente, as empresas, os varejistas no geral, não têm noção, não conseguem quantificar exatamente quanto custa o uso indevido de cupons, principalmente os cupons de primeira compra. E o que a gente entende é que muitas das vezes as áreas não se falam, Thiago. Você tem uma área, muitas vezes, comercial e de marketing querendo vender, você tem a área financeira tentando proteger o caixa do negócio, e aí você vê, a gente não chama de fraudador mais, chama de abusador, que são os bons usuários, usuários legítimos, passando da barreira do que é limite. Então, vou pegar um exemplo de um lar com quatro pessoas. Você tem, às vezes, o filho que usa o cupom de primeira compra no supermercado, por exemplo. Ele mesmo cria uma segunda conta no nome da mãe, uma terceira conta no nome do pai, uma quarta conta no nome da irmã, e ele passa a ser o mesmo usuário usando três, quatro contas diferentes. Então, a gente tem um estudo publicado, inclusive, na CNBC, que diz que hoje as políticas de abuso custam mais de 100 bilhões de dólares para o varejo americano. Gente, é muito dinheiro ficando na mesa apenas pela vontade sua de vender mais, sem fazer a conta de quanto o dinheiro fica no caixa. Então, Thiago, belíssimo ponto. A gente tem que tomar cuidado, sim, com as políticas de desconto, porque a gente tem muita gente passando da barreira do que é permitido, entre aspas, dentro do mundo dos abusos. E além da questão do cupom, a gente passar da Black Friday, a gente sabe que é normal, às vezes, ter que fazer uma troca de produto, às vezes, é um presente que não serviu. Enfim, tem toda uma questão de devoluções também que acabam sendo usadas também como um ponto de fraude. Só para entender, além da questão dos cupons, a solução da Risk Fire consegue apoiar também nessa parte de devoluções, trocas, etc? Legal. Thiago, eu escutei uma história hoje, até achei uma história de pescador, mas eu escutei a história de uma mulher, de uma senhora, que mobiliou praticamente a casa dela inteira, só com a estratégia do alto custo da logística reversa. Então, o que ela fazia? Ela entrava no site de imóveis, fazia a compra, a cada item que chegava na casa dela, ela fazia uma reclamação, o custo, muitas vezes, de logística reversa, de um móvel, que é um item grande, um item pesado, ele é mais caro, muitas vezes, do que a margem de lucro daquele produto para a companhia. Ela fazia isso uma vez, criava uma outra conta, comprava outro item, e fazia isso repetidas vezes. Então, quando você bate o olho nisso, começa a fazer conta de quanto custa itens maiores serem devolvidos. Então, quando a gente fala de uma política que previne risco, é uma política que identifica que essa mulher é a mesma usuária, repetindo as ações dela múltiplas vezes. Mesmo criando uma conta diferente, a gente, por diversos fítios diferentes, consegue identificar que ela é a mesma usuária, ou seja, a gente bloqueia o usuário e não apenas aquela transação. E aí, naturalmente, ela sendo bloqueada, a gente imagina que ela vai parar de repetir abuso. Ou seja, eu não consigo nem chamar essa senhora de fraudadora, mas ela está se ancorando nas boas políticas de devolução para construir a casa dela praticamente inteira. No fim, o valor do abuso acaba trazendo, às vezes, o mesmo ou até maior do prejuízo do que a fraude direta ali, que a gente já conhece do chargeback, né? Perfeitamente. Não está sendo considerado pelo varejo aí. Perfeitamente. Muito legal, Rafa. Obrigado aí por participar com a gente e obrigado aí para todo mundo que acompanha mais esse conteúdo aqui da nossa trilha de Black Friday Segura. Se inscrevam aqui no nosso canal para acompanhar outros vídeos conosco. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal. Valeu, Thiago. Obrigado. Gente, obrigado a todos aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, tchau.